Olá, libertários! Beleza? Bom, sou o Paulinho, meu canal é um canal descentralizado que fala sobre criptomoedas, tanto a forma como eu invisto, como algumas notícias. E hoje eu passei para falar para vocês sobre uma lucratividade que eu tive ontem na Nano. Nos vídeos anteriores eu já falei das minhas moedas que eu estou guardando para rodar e que eu acredito muito que vai me trazer uma lucratividade ainda em 2019. E a Nano ontem, todo mundo achando que a Nano estava morta, a Nano deu uma subida e ela está crescendo o volume. Então, eu estou passando aqui só para compartilhar com vocês, falar que eu tive uma lucratividade até legal na Nano. Agora, eu vendi as minhas Nanos que eu deixo, não vendi todas, mas as minhas Nanos que eu deixo na Exchange da Binance, eu vendi para que eu consiga comprar uma quantidade maior quando ela baixar. e ela já está baixando. Acredito eu que a hora que ela chegar em uma quantidade boa, eu vendi ontem em torno de umas 400 Nano. Praticamente, eu ganhei aí uns 15, 20%, acho que uns 15% foi. E qual que é a ideia? Se eu comprar a Nano hoje, com o mesmo dinheiro que eu vendi ontem, eu consigo, em vez de 400, eu consigo comprar 500 Nanos. Na verdade, eu tinha 397 e eu consigo comprar 500, ou seja, eu vou conseguir aumentar ainda mais a quantidade, mas eu vou esperar cair mais um pouco e comprar mais Nano para deixar no meu portfólio. Beleza? Ó, não se esqueça de clicar aqui abaixo, se inscrever no meu canal e clicar no sininho para receber as notificações que eu estarei sempre passando por aqui para falar para vocês sobre as minhas estratégias de investimento e notícias do cenário global aí das criptomoedas. Beleza? Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que nesse fim de semana, eu vou fazer um vídeo para vocês da minha Ledger Nano, configurando a minha Ledger Nano no meu PC e fica aí a dica. Eu sei que a gente só vai dar valor nas coisas quando a gente perde. E, pensa comigo, você investe uma grana, talvez não é muita, mas o pouco que você investiu é muito para você. Para mim também funciona dessa forma. Então, coloque os seus investimentos seguros. Não deixe os seus investimentos no exchange. Isso aí é de praxe. Não podemos deixar investimentos de longo prazo, o médio e longo prazo, em exchange. A não ser que vocês façam day trade e tal aí, ok. E aí vocês têm que assumir algum risco, como eu faço também. Mas, as minhas quantidades maiores de criptomoedas estão guardadas ou na carteira Exito, ou agora eu vou guardar na minha Ledger Nano. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau.